Se aqui está o que a gente chama de objeto, e se na perspectiva da cultura védica tudo isso daqui é subjetivo em relação ao único processo de sujeito, o que significa na prática é que tudo o que a gente vivencia é uma leitura a partir da nossa mente. Tudo o que a gente vivencia é uma leitura a partir da nossa mente. E essa mente é um objeto de identificação do processo de formação do ego, que é o arrancar. Ou seja, pergunta, aqui está quente? Para algumas pessoas provavelmente sim ou não. Certo? Onde está essa diferença? A temperatura no termômetro aqui está supostamente igual para todo mundo. Por que para algumas pessoas está quente e outras não? Metabolismo. Metabolismo. Mas na prática, como você vivencia isso? Tem algumas pessoas aqui que vão vivenciar o calor como algo desagradável, e outras pessoas que vão vivenciar o calor como algo desagradável. Como todo mundo aqui é basicamente espírita, todo mundo vai vivenciar o calor como uma coisa mais desagradável. Mas o que que... É, tudo bem. O que que faz essa apreensão do processo de consciência ser assim ou assado? Vou botar essa pergunta de uma maneira mais clara. Por que que a gente vivencia o mundo da forma como a gente vivencia? Porque existe óculos. Se não tem colírio, eu vou usar óculos escuros. O que que isso significa? Se esse óculos aqui tiver com uma coloração cor-de-rosa, tudo que você vê provavelmente vai vir pintado de cor-de-rosa. Se você vê com isso daqui com uma coloração mais amarela, você vai ver as coisas de uma maneira mais amarelada, etc e tal. Todo mundo entendeu esse ponto, né? Hoje em dia a gente tem óculos, dá pra fazer isso de uma forma muito fácil de comunicar. Acontece que todo mundo usa óculos, mesmo que não esteja percebendo isso. Ok? E onde é que tá esse óculos? Esse óculos tá na nossa mente e com o processo de identificação que a gente tem. O Urguê me dá um exemplo que eu acho que é bastante ilustrativo, que é assim. Existe uma serra com chuva e nevasca, um carro com um pneu careca e sem o freio funcionando. Existem três pessoas nesse chalé no topo da serra que precisam descer. Um é vata, dizendo, ai meu Deus, eu vou morrer. Ai meu Deus, ai meu Deus, eu vou... desmaiou de medo. A outra é pita e fala, nossa, isso vai ser uma boa aventura. Eu sei que eu vou conseguir. Eu sou o máximo. Vai ser a maior diversão. E o Carpa fala, bem gente, acho que é melhor esperar um pouco, né? Vai que daqui a pouco esquenta e aí derrete, de repente a gente consegue fazer o celular funcionar. E isso vai fazer com que venha um helicóptero. Eu tenho uma poupança suficiente pra pagar, vocês fiquem tranquilos. O que que está acontecendo factualmente? Relativamente quase nada. O que que está acontecendo subjetivamente? Relativamente quase tudo. Então dentro da perspectiva da cultura médica, existe uma palavra chamada Bava. Bava é a forma como você olha a situação, ok? E tem uma outra palavra que é importante, que é raça. Vocês já escutaram essa palavra lá na parte dos seis raças, não já? A dor, a dor, etc e tal. Mas giraça também é essência. Que é Bava mesmo? Bava é a sua forma de ver. É a sua estrutura do como você vê. Então, pra uma pessoa que adora calor e adora lugar cheio, Ipanema, Rio de Janeiro, dezembro, meio-dia, em frente ao posto 9, é um céu. Ela está vendo aquilo de uma maneira agradável e ela está fluindo aquilo de uma maneira agradável. Certo? Pra uma pessoa que é mega pita, que está uns 25 graus já é quente, não gosta de gente muito, assim, fazendo bagunça. Gosta das coisas mais organizadas. Ipanema, Rio de Janeiro, dezembro, 40 graus, meio-dia, é a própria definição do inferno. Certo? Agora, até aí tudo bem. Isso é claro pra todo mundo. O que que faz você ter um raça ou outro dependendo do seu Bava? Vamos olhar isso da seguinte forma. Você vai, chega numa situação, está prestando cenário aqui e o carro bate. Buf! O carro bate na tua traseira. Aí você fala, porra, estou atrasado para o curso, não sei o que e tal, só faltava essa agora, etc. Isso é o teu Bava. Isso é a forma como você responde mais rápido para aquilo que aconteceu sem perceber. Certo? Por quê? Porque você está identificado com aquele processo. Isso está grudado no teu sistema. Isso gera um calo no teu cérebro. Agora, o que que a perspectiva do Ayurveda te traz de liberdade em relação a isso? Você consegue saber que, desde o início de história, você não é essa sensação. Você não é esse sentimento. Você não é esse pensamento. Você não é essa emoção. Dá pra você observar isso tudo. E aí, observando isso tudo, você começa a não estar mais já ou borbulhando de raiva, ou com medo, ou triste, ou qualquer coisa assim. Você passa a observar a raiva, o borbulhar, o medo, ou qualquer coisa assim. E você fala assim, bom, o que que eu posso fazer agora? Primeira coisa é perceber que essas emoções, elas estão chacoalhando o teu sistema. Definição de emoção é aquilo que chacoalha o teu sistema. E com esse processo de contemplação das emoções, é claro que isso requer prática. Você consegue ter uma postura mais distanciada em relação aos eventos. Então, você não passa a ser tanto uma pessoa do tipo, Joãozinho bateu em você, ou você tem que rebidar. Você passa a aumentar o intervalo de ação. De uma maneira neuroquímica, cada uma dessas etapas, elas têm um determinado intervalo de tempo. Ok? E nesse intervalo de tempo, existe liberdade. Quando essas duas coisas, elas se juntam, o processo químico, ele é automático. Mas tudo... São milésimos de segundos. Milésimos de segundos. E a nossa proposta é aumentar esse intervalo. E se tornar mais consciente dele. Na medida em que você se torna mais consciente do intervalo, ele expande. Esse é o segredo. Então, por que a cultura médica tem tanta importância para a meditação? Porque a meditação ajuda você a aumentar esse intervalo. E quando você aumenta esse intervalo, não quer dizer que você vai virar o super-homem da noite para o dia e conseguir lidar com todas as suas emoções. Mas você vai ter consciência de que você não precisa reagir com um bonequinho na tua vida. Alguém apertou um botão, você puff-te. Certo? Ou alguém apertou um botão, você... Ou então alguém apertou um botão, você... Certo? A gente começa a ter a capacidade de, entre o apertar o botão e a reação, ter um momento de presença, de awareness e falar o seguinte... Opa! Há uma tendência que ia acontecendo. Mas eu não necessariamente me identifico com essa tendência. No momento que você se identifica, já é. O braço foi. Ok? Aí depois, ah, desculpa, eu não queria ter feito isso, etc. Mas na nossa perspectiva, o que faz você ter mais liberdade ou a liberdade ou livre-arbítrio dentro da cultura védica é cultivado e não um presente dado por Deus que você, a princípio, recebeu e está de garantia. Porque você é dominado pelos seus padrões. Isso a gente vai conversar um pouco mais amanhã, quando a gente vai falar de carne. Por exemplo, uma situação dessa onde o botão é apertado. Uma emoção, ela tem que ser literalmente uma ação externa ou pode ser uma ação dentro do seu sistema? As próprias memórias podem ser uma ação dentro do seu sistema. Amanhã a gente vai conversar um pouco mais sobre o mar de adato, que é o lugar onde prioritariamente essas emoções ficam estocadas. Mas basicamente, só para dar um preview, amanhã vocês podem me inquirir mais sobre esse assunto. É como se venha uma emoção no teu sistema. Ela não é completamente metabolizada. O que acontece com essa emoção? A gente responde, ah, vai para o subconsciente. Ok, mas e daí? O que você faz com essa resposta? Chomas. Dentro da perspectiva védica, essa emoção vai ser estocada em algum lugar do teu corpo. Pode ser no tecido muscular, pode ser no tecido plasmático, pode ser em qualquer um dos tecidos. Mas ela é frequentemente, quando são emoções fortes, ela é armazenada no teu tecido nervoso, no mar de adato. Como cristais que ficam quimicamente parecendo algum ácido ou qualquer coisa assim. Mas dentro da perspectiva védica, quando você faz massagem e você aperta esses pontos, e a pessoa de alguma forma lembra daquilo que aconteceu por conta daquilo, e por conta daquele apertão, você está quebrando o armazenamento daquela emoção. E aquela emoção está ficando disponível de novo para o teu processo de consciência. Certo? Então, para a gente, a gente armazena diariamente toneladas de sensações, sentimentos, pensamentos, emoções, não completamente vivenciados com presença. Por isso que a gente precisa fazer faxina da nossa mente. É a mesma forma como a gente precisa fazer faxina do nosso corpo físico. Por quê? Se você vai no dia sua, não sei o quê, alguém inspira em cima de você, não sei o que lá e tal, o teu corpo cria uma camada de sujeira. Certo? A tua mente também. Então, diariamente, a gente precisa praticar a limpeza da nossa mente. De uma forma onde fique menos acumulado a nossa conta corrente, e aos poucos a gente possa começar a perceber o que tem guardado na poupança. Certo? Tudo bem? Todo mundo mais gostando da ideia de fazer noite de choro agora? Sim! Bom, nós continuemos. Então, a partir daqui, a gente falou um pouco sobre emoções. Eu falei sobre a questão da forma como a gente vê, e do como a gente vivencia o que a gente vê. Ainda estou falando de uma maneira teórica. Daqui a pouco a gente vai começar a vivenciar isso. Que é a questão do Bava e do Horácio. E falei que, no objetivo da cultura védica, arrancar. O processo de identificação é a raiz do nosso sofrimento. Não estou dizendo que arrancar é algo que é ruim. Mas a nossa identificação com arrancar é o que leva a gente a sofrer. Porque a gente identifica assim, Ah, eu sou esse corpo. Ah, meu corpo é assim. Ah, eu sou esses pensamentos. Minha cabeça pensa assim. Ah, eu sou esse lugar. Ah, eu moro aqui, eu sou isso. Ah, eu sou a minha vontade de viajar. Todas essas coisas que a gente acha que são um material, são coisas transitórias. E no momento em que você taxa elas como permanente, dizendo eu sou, no momento em que elas mudam, você sofre. Ou no momento em que você fala assim, Ah, eu sou uma casa tal que eu não estou agora. E você diz, eu tenho que ser isso para ser feliz. Você vai dizer que a tua felicidade vai estar no momento em que você concluir um desejo. O aspecto dos desejos é toda uma questão que por enquanto eu não vou entrar nela. Mas basicamente o que eu quero dizer, arrancar não é algo ruim por natureza. Ele é algo que gera o nosso sofrimento. Na medida em que a gente se identifica com coisas transitórias que a gente não é. Na perspectiva védica, o que a gente é? A gente é um processo de consciência.